Então, agora está fazendo a medição, né? Mais pra gente ter uma ideia de quantas placas vão até lá no final. Então, ele está aproveitando aqui, está apoiando as placas na bancada. Vai mais uma ali. Acho que deixei aqui em cima do puff. Está aqui. Pronto. Então, essa última é a placa que vai cortar. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis placas aqui nessa dimensão da cozinha. E aí, essa última a gente vai ter que fazer uns ajustes antes dela. Inclusive, na quinta e na sexta placa a gente já tem que fazer os ajustes também dessas duas tomadas aqui. Então, agora nós vamos passar cola, colar essas aqui até chegar lá. Quando chegar lá, a gente faz os ajustes e cola elas também. Vamos lá? Vamos passar cola aí? Bora. Vamos lá. Vamos lá.